Oi, tudo bom? Sabe que tu vai aparecer no canal, né? Agora eu vou ensinar vocês a maquiar o seu namorado. Primeiro, vamos botar um pouquinho de base no pincel pra base. E agora, espalhar uniformemente no rosto da pessoa. Puta que pariu. Eu quero ver eu tirar essa merda depois. Depois pinta só um lado da cara. Só pra avisar que é a prova d'água, tá? Só meio atleta. Ai, desculpa. Fecha o olho! Obrigada. Pode xingar aqui. Vocês estão vendo agora que metade do meu rosto tá ficando de atleta? Isso aqui é um corretivo, tá? Vamos passar um corretivo. Não, não vai. Não vai passar. Cala a boca. Pra que isso aí? É um corretivo que tá acabando, aproveita. Podemos ver uma diferença já? Perfil de atleta, sim, ó. Vocês podem ver. Ah, tem um rímel também. Não, rímel não. Só cuidado aqui, olha aqui, ó. É, nos cílios, né? Aqui. É, assim, tá? Bonito. Tá bom, então. É isso aí, gurizada. Falou. Vocês já sabem como ser um atleta de verdade. O que você quer dar, meu? Mandar no backflip. Backflip. Fala, gurizada, começando mais um episódio da OPPO. Tava meio parado, hein, função da faculdade, pra variar. Mas tamo voltando. E vamos voltar com o flick do bala hoje, que tá um tempinho sem mandar já, né? A gente tá com os atletas da restinga hoje. Fala aí, pegou. Tava toda a brisada da tinga ali. Ah, teu fã, negão, chegou aí. Vem cá, meu. Chega aí, vamos aparecer no vídeo aí, velho. E a sobrancelha, meu? Mas salve pro teu pai, pra sua mãe, meu, velho. Eu salve pro seu aí, ó. Vá, meu. Centeiro, eu. Centeiro. Porque a gente, nós temos um grupo lá de Centeiro. Lá, tal, salve pro Rafael, Demian, Eric, é, Fabrício. O meu canal virou um programa louco, ó. Eu salve pro todo mundo. Eu quero mandar, eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. Ah, teu pai, você me assiste, tá ligado? E aí, jogador? Faz, mano. Pra ir do beijo, tem que mandar um hip, meu. Dizem. Ah, não, mas é que liga o play e o bagulho, o cabo, o rolé, velho. Eu sei como é que é, por isso mesmo. Olha aí, sem... Sem dancinha. Então não tava previsto, hein. Meu Deus. Mostra o teu cabelo e agora que tu largou a igreja católica pra virar super sardinha, meu. Parece pra um elf. Parece um elf. Bem duro. Bem duro. Vai lá, vai lá. Ah, basta. Meu Deus, o livro. Representando. Aí o rarão de Caxias, de Lajeado, de Porto Alegre, de sei lá de onde é que é, tanto lugar. Todo mundo. Vai dar um decade aí pra nós. Quase foi pro saco. Caralho pra caralho. Ó o Peru no rolê. Sacrado. Sacrado. Carado. A Ibala vai deixar o flip pro próximo vídeo aí, caralho, o Grisal tá violento, no próximo vídeo certo vai rolar um flipão aí, possivelmente um flip num lugar aí que o Grisal tá esperando já em São Leão né meu. É Grisalda, o vídeo vai ficando por aqui, só trick profissional, aí vocês viram esse double hip do time, o flip do bala vai rolar no próximo, infelizmente não rolou hoje, o nose whip do colombiano também, mas é isso aí Grisalda, valeu por acompanhar, se inscreve no canal aí, deixa o like pra apoiar, valeu! E aí